Música 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 O que é? Então há muito de peixes aqui Eu estou apenas visitando Pez peixes Pez peixes Pez peixes E aí O que é o outro tipo? Eu não tenho a ideia Eu tenho a ideia E aí A gente está aqui A gente está aqui E aí E aí E aí E aí Só agora E aí E aí E aí E aí Vamos lá e ver como você faz. Ok. Então, você colocou e espera por quanto tempo para pegar uma? Você começou muito tempo a colocá-la? Você começou antes? Você começou antes a colocá-la? Você conseguiu fazer uma bora. Sim. 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 E você vai precisar de algo! Sim. Sim. E você vai precisar de algo. Sim. Sim. O outro tipo de comida você vai pegar? Bananas ou o que? Você vai pegar bananas aqui? Ou você vai importar? Sim. 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 Ah, não, eu sou só um visiteiro aqui, eu sou de Balarra. Balarra é muito barato, porque nós somos o principal... Hum... 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 Ah... Então você vai chegar agora? O que aconteceu com a casa da outra? Aquela, aquela casa... A outra? Eu vejo a água que está levando a água. Ah, a água que está levando.